Encontro Pedagógico reúne professores da Rede Municipal de Ensino para capacitação. Mais Buritis. Oferecimento Ótica Vemos. Postos Montrilato, Odonto Company e Drogaria Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos aqui na escola Antonino Cândido, no bairro Veredas. Nesse momento acontece aqui um encontro, podemos dizer, pedagógico com todos os professores da Rede Municipal de Ensino. E a gente vai falar com a secretária, a Eliane Teixeira, para pontuar sobre a importância desse momento que marca o start, podemos dizer, do ano letivo. Eliane, bom dia. Bom dia, Clayilton. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube. É um momento bastante importante para todos nós da educação. Estamos iniciando mais um ano letivo, novas expectativas, novos sonhos, novos conhecimentos. E é com esse objetivo que nós estamos proporcionando esse momento de capacitação com professores, monitores, gestores, pedagogos da Rede Municipal de Ensino. Serão três dias de palestras, planejamentos, estudos, procurando buscar o que há de melhor para atender todos os nossos alunos. E proporcionar uma educação de qualidade. Entre professores, monitores da educação infantil, gestores, coordenadores, pedagogos, um total de 245 profissionais. Nosso intuito é capacitar todos para que possamos falar a mesma língua, com o mesmo planejamento, com os mesmos objetivos, na rede de ensino das escolas municipais e centros educacionais. E nesta ocasião vai ser ministrada aqui uma palestra, orientações por um profissional da educação. Isso, exatamente. Estamos recebendo o professor José Fernandes, ele é mestre em educação pela Fundação Getúlio Vargas e estará aqui hoje ministrando, nesse primeiro momento, uma palestra onde vai pontuar a BNCC, estratégias pedagógicas, currículo de Minas. Então, nesses três dias nós faremos um trabalho intenso, visando o planejamento em rede, assim como a implementação do currículo a partir da BNCC e currículo de Minas, visando aprimorar cada vez mais as habilidades dos nossos professores, dos nossos coordenadores, pedagogos, todos que compõem a rede municipal de educação e esse planejamento é com foco no melhor atendimento possível para o aluno. E agora a gente vai falar com o prefeito municipal, o doutor Kenes Soares, que participou aqui da abertura, deu pontapé inicial aqui nesse momento. Bom dia, doutor. Bom dia, Clayto, bom dia, Vitor, a toda a equipe da Clube FM, é mais um prazer estar aqui com vocês, vocês fazerem a cobertura de mais uma ação do nosso município. Neste momento estamos aqui com todos os professores da educação, servidores, para mostrar que a gente está iniciando as atividades de 2023, de forma que a gente possa capacitar cada vez mais os nossos professores para fazerem o melhor junto aos alunos. Então, essa é a melhor forma da gente poder iniciar um ano com o pé direito para poder fazer com que tudo dê certo. É, a gente está cada vez mais investindo, né, você pode ver que o ano passado a gente iniciou a escola cívico-militar, é uma escola que deu certo, a gente está ampliando as escolas cívico-militares nos distritos e aqui dentro também da sede do nosso município e que a gente vai ter um ano de 2023 e anos futuros cada vez melhor para os nossos alunos e a formação de um homem do futuro.